A paz amada do Brasil, fora do Brasil. Gente, hoje é dia de ação social aqui na igreja, né? Pra glória de Deus, onde a gente vai abençoar algumas famílias. Tá aqui pra vocês verem, ó. Uma, duas, olha aqui. De ação social aqui hoje, tá? Ação social hoje aqui na igreja. Dia de ação social hoje aqui na igreja. Amém, gente? Deus abençoe, tá? Brasil, fora do Brasil, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abração pra vocês, tá? Deus abençoe, tá? Amém.